Olá, estamos começando hoje uma nova fase aqui no nosso canal. Esse canal passa a se chamar, a partir de agora, Didascalia, Bíblia e Teologia. E para marcar essa nova etapa, nós estamos lançando uma série semanal, a partir de hoje, Panorama da Bíblia. Olá a todos, eu sou o Paulo Wong. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, conheça o nosso conteúdo, já deixe o seu like, ative as notificações e faça parte do nosso grupo no Telegram. Hoje nós começamos uma jornada semanal pelos 66 livros da Bíblia, trazendo aspectos introdutórios para que você conheça melhor a Bíblia Sagrada, no seu particular e também no seu todo. Começamos com Gênesis, o relato das origens. O título Gênesis, na nossa Bíblia, em língua portuguesa, vem da tradução grega do texto hebraico, que nós chamamos de Septuaginta, Gênesis, que significa origem ou criação. Ou seja, pelo título, nós já temos especificado aí o tema central desse, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, da Bíblia Hebraica. Ou seja, como um Deus soberano, criou todas as coisas e criou o ser humano, para que esse ser humano pudesse dominar toda a criação em nome de Deus. O título em hebraico é Bereshit. Bereshit é a primeira frase que abre o texto em hebraico, literalmente traduzido como em princípio de, e nas nossas traduções traduzido como no princípio. Mais uma vez, é um título que realça a temática da criação. Como esse Deus, soberano sobre todas as coisas, criou o universo para sua glória e criou o ser humano, para que esse ser humano pudesse ter um relacionamento consigo. Quem escreveu Gênesis? Essa é uma pergunta que vai perpassar pelos primeiros cinco livros do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas falando de forma bem introdutória sobre a autoria mosaica, nós podemos, em primeiro lugar, dizer que é consenso dentro da ortodoxia protestante evangélica considerar que a figura histórica de Moisés foi o autor de Gênesis. Então, tradicionalmente, até o século XVII, Moisés era tido como autor do Pentateuco, especificamente de Gênesis. Isso não quer dizer que Moisés escreveu tudo e que, da mesma maneira que Moisés escreveu, nós temos hoje. Nós temos textos difíceis, como Deuteronômio 34, onde nós temos o relato da própria morte de Moisés. Então, a autoria mosaica não significa que Moisés escreveu 100% daquilo que está no Pentateuco, mas que a maioria, ou seja, a sua tradição, é predominante. E foi por meio da figura histórica de Moisés que Deus revelou tudo o que nós temos dentro do Pentateuco. E esse texto passou por alguns ajustes e edições finais. E essas edições foram as que chegaram a nós hoje. A Bíblia Sagrada, de maneira bem frequente até, cita e menciona a respeito da autoria mosaica, dizendo, por exemplo, em alguns textos, que Moisés escreveu sob a direção de Deus. Também nós podemos ver, na continuidade de estilo e conteúdo do Pentateuco, que essa é uma obra de uma só pessoa. Além disso, o próprio Novo Testamento, na boca de Jesus e dos apóstolos, nos testifica que o Pentateuco, especificamente Gênesis, foi escrito por Moisés. Em último lugar, nós temos o testemunho da própria tradição judaica, posterior ao Novo Testamento, registrado, por exemplo, em documentos importantes como o Talmud. na qual os judeus consideravam Moisés como a fonte autoral principal do Pentateuco. Agora, há muita contestação a partir do século XVII sobre a autoria mosaica. Isso vem, por exemplo, de Baruca Espinosa, que em 1671 levantou certas dúvidas com respeito a textos difíceis, como Deuteronômio 34, falando que aquele texto não poderia ter sido escrito por Moisés, por se tratar da sua própria morte. Então, Espinosa vai ventilar, por exemplo, que Esdras pode ter sido um dos autores. Além disso, vários autores na sequência de Espinosa, por exemplo, Giannastruc, vai falar sobre uma autoria dupla, onde dois tipos de autores, um que vai priorizar o uso da palavra Elohim e o outro que vai priorizar o uso da palavra Yahvé, formam o Pentateuco. Outros vão dizer, por exemplo, Alexander Geddes, que esses dois autores, essas duas tradições, passaram por um redator em comum. E também, Hermann Hupfeld vai dizer que essa fonte, por exemplo, eloísta, se divide em mais dois, em uma fonte sacerdotal e deuteronomista. Mas aquilo que nós conhecemos como a hipótese mais ventilada da chamada crítica à autoria mosaica vem de Julius Wellhausen, 1876, ele que vai sistematizar aquilo que nós conhecemos hoje como hipótese documentária. O que é a hipótese documentária? Todo o Pentateuco veio de quatro fontes principais. A primeira, que se chama Jota ou Javista, aonde o tetragrama Yahweh é prioritariamente usado. De acordo com o Wellhausen, essa fonte foi escrita no Reino do Sul mais ou menos em 950 a.C. A segunda fonte é a fonte E, Eloísta, aonde a forma Elohim do nome de Deus é priorizada. Teria sido escrita no Reino do Norte, mais ou menos em 850 a.C. Temos a fonte deuteronomista, a fonte D, que foi composta mais ou menos em 650 a.C., mais ou menos na época da reforma do rei Josias. E, finalmente, a fonte sacerdotal, que é a mais antiga, que seria formada por tradições mais mosaicas e que remota aí do tempo do exílio, mais ou menos em 525 a.C. A hipótese documentária sofreu vários tipos de alteração ao longo do tempo e hoje nós temos várias versões dessa crítica da autoria mosaica. Mas é importante dizer que a versão mais protestante, mais ortodoxa, mais conservadora, admite a autoria mosaica, no sentido de que Moisés, a figura histórica, recebeu essa revelação e que essa revelação foi transmitida a partir dele e nos foi legado até os dias de hoje. É importante também nós analisarmos um pouquinho sobre o gênero literário de Gênesis. Afinal, que tipo de composição é esse texto tão antigo? Nós podemos falar numa narrativa contínua, ou seja, há um senso de unidade entre o primeiro e o quinquagésimo capítulo desse livro, desde a criação até a entrada da família de Jacó no Egito. Pessoas como Hermann Gunkel, um erudito do Antigo Testamento, classificam Gênesis como uma saga, outros como um mito. Mas o grande problema de classificar como saga e como mito é que às vezes é pressuposto a ideia de que fatos não verídicos fazem parte da grande massa do relato de Gênesis. A versão mais aceita e mais conservadora admite que nós estamos falando de uma narrativa não somente contínua, mas histórica. Levando em consideração que existem certas nuances literárias em Gênesis, mas que, no seu cômputo geral, Gênesis fala de fatos reais que aconteceram, de pessoas reais que viveram e que compõem essa grande narrativa. O Dillard e o Longman III vão dizer o seguinte, olha só, a função da história contida em Gênesis é fornecer um prólogo e o fundamento da nação de Israel e da outorga da lei no Êxodo. Ela revela como Deus escolheu Abraão e guiou a sua família como sendo seu povo especial. Ou seja, Gênesis é onde nós temos a ambientação de toda a narrativa da redenção que vai se estabelecer em toda a Bíblia. Como Deus criou todas as coisas, como os seres humanos foram feitos a sua imagem e semelhança, como esse ser humano caiu no pecado e como Deus começou, por meio de Abraão, a estabelecer um plano de redenção por meio da aliança que ele estabelece com essa família e que essa aliança vai se estender até Jesus Cristo, aonde essa aliança tem o seu pleno cumprimento. É uma grande introdução. Em termos de estrutura literária, nós podemos dividir estruturalmente Gênesis de duas formas. A primeira é dividir Gênesis em duas partes. Prólogo, ou seja, capítulo 1.1 até o capítulo 2.3, onde nós temos a história da narrativa da criação. E, em seguida, uma série de divisões que são regidas pela expressão hebraica ele toledot, ou seja, estas são as gerações de. Onze vezes essa expressão aparece e onze divisões nós temos sucessivas, na verdade, dez, porque duas vezes essa expressão se refere a Esaú. Então, nós temos, em primeiro lugar, a geração dos céus e a terra, ou seja, a grande ambientação cósmica da criação de Deus, seguido pela geração de Adão. Então, geração de Noé, geração de filhos de Noé, geração de Sem. Até aí, nós temos as gerações anteriores, mais introdutórias. A partir de então, nós temos a geração de Terá, onde está implícito a história de Abraão e é onde, de fato, começa o plano de redenção, historicamente verificável, a aliança de Deus com a família de Abraão, que vai ter uma geração de Ismael, meio paralela, volta para a geração de Isaac, tem a geração de Exaú paralela e volta e finaliza com a história da geração de Jacó e da sua família. Uma divisão alternativa é a divisão temática. Nós temos, em primeiro lugar, o prólogo do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 23, onde nós temos a introdução de toda a história, dessa história primeva, desde a criação até a torre de Babel, nos apresentando o como e o porquê de toda a história, que nos desemboca na segunda parte, que é a história dos patriarcas e a aliança de Yahweh, que começa do capítulo 12, versículo 1, e vai até o capítulo 50, versículo 26. Nesta história dos patriarcas, nós temos dois momentos. O primeiro momento é a história dos patriarcas, propriamente ditos, Abraão, Isaac e Jacó na terra de Canaã e como Deus trata com eles dentro dessa terra. E depois nós temos a história de José no Egito, onde toda a família de Jacó acaba migrando para a terra do Egito, mostrando que, embora eles estejam longe da terra prometida outrora por Deus, Deus continuaria sendo fiel, ao ponto de ter o plano de tirá-los do Egito, isso nós vamos ver no Êxodo mais para frente e cumprir cabalmente aquilo que Deus prometeu inicialmente para Abraão, depois para Isaac e depois para Jacó. Quais são os temas importantes de Gênesis? Primeiro, nós podemos falar sobre a soberania de Deus na criação, ou seja, Deus expressa a sua glória, a sua independência, o seu governo sobre todas as coisas na medida e na forma dele ter criado tudo o que existe. Deus é independente da criação e toda a criação funciona de acordo com aquilo que ele determinou. Deus é o grande rei, Deus é retratado como criador, que na verdade é a imagem do grande monarca, que com a sua palavra rege e governa e decreta sobre todas as coisas. Deus criou inclusive o ser humano para que o ser humano assumisse essa posição de vice-reinado e de cuidador do mundo em nome de Deus. Mas nós vemos que esse ser humano caiu no pecado. Então nós temos a queda do ser humano e consequentemente a queda de toda a criação. Um tema importante é o Proto-Evangelho. É a promessa já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que haveria uma redenção para essa geração de ser humanos que caiu no pecado. E o começo de toda a história da aliança está lá em Gênesis capítulo 12, onde nós vemos Deus escolhendo um povo por meio de uma pessoa, de uma família, que teria o compromisso e a missão de ser bênção para todas as nações. E assim nós vemos o desenvolvimento da aliança, a transmissão dessa aliança para os patriarcas, para toda a família mais ampliada de Jacó e a garantia que essa promessa seria cumprida. Não apenas com Abraão, não apenas com Isaac, não apenas com Jacó e os setenta que desceram para o Egito, mas essa promessa encontraria guarida em todas as famílias da terra. E nós vemos o cumprimento de Gênesis, da proposta de Gênesis, na pessoa de Jesus Cristo, que é, conforme vai dizer Mateus capítulo 1, versículo 1, filho de Abraão. Ou seja, é aquele que cumpre Gênesis capítulo 12 a nós hoje, que somos, pela fé, essa descendência, esse povo escolhido por Deus. Gênesis é um livro fascinante, vale a pena ler. Convido você, desde o capítulo 1 até o 50, mergulhar nessa história, nessa história primeva, nessa história introdutória, que nos vai explicar o porquê nós precisamos de salvação, o porquê nós precisamos de Jesus, o como Deus, na sua fidelidade, misericórdia e amor, escolheu entrar na nossa história, partilhar de um relacionamento conosco, estabelecer a sua aliança, para que nós, dentre todos que vão perecer por causa do pecado, fôssemos eleitos como seu povo, e como seu povo, partilhar da sua ética, partilhar do seu caráter, partilhar da sua palavra. Panorama da Bíblia, a partir de hoje, semana a semana, livro por livro, nós vamos embarcar nessa jornada pelo mundo das Sagradas Escrituras. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, comenta, deixe aqui nos seus comentários o que mais te chamou atenção em Gênesis, o que mais te abençoou em Gênesis, quais são as lições que, para você, têm sido tão importantes nesse que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Nos vemos na próxima semana, Deus te abençoe, até lá, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti